Eu tô falando pra vocês, que adianta ter um monte de brinquedo, uma televisão gigante, um quarto rosa cheio de adesivos e uma cama gigante, um monte de brinquedos, peixes e livros, se não tem ninguém pra brincar comigo. Eu tenho tudo que eu uma criança sempre quis, mas eu quero muito uma infanzia. Eu também, de madrugada, toda vez eu choro. Por favor, papai, eu quero ter uma irmãzinha, por favor, que adianta ter um monte de brinquedos e ninguém pra brincar comigo. Bom, tem a Rony e ele, só que ela só vem de vez em quando. Eu quero uma pessoa que fica aqui pra sempre. Por favor, papai, eu sei quando você tá muito velhinho, mas por favor... Boa!